Cafelândia vai ter nova eleição, dia 2 de abril, faltam 17, 19 dias, já tá rolando campanha, eu acho que até essa parte toda de obrigações dos eleitores também já devem ter sido realizadas essas obrigações, verificação de título, não sei como é que tá andando isso, mas nós vamos ficar sabendo agora na reportagem. São quatro os candidatos, a cidade tem 17 mil moradores e 13 mil estão aptos a votar e essa nova eleição tem a ver com esse momento que o nosso país vive. Tem tudo a ver. Cafelândia é o Brasil, não é pequenininho não, é o Brasil que nós precisamos enxergar. Olhando assim não parece, mas Cafelândia está em pleno período eleitoral. A situação em comum deixa muita gente ansiosa, afinal já estamos no mês de março e os cerca de 17.500 habitantes ainda não sabem quem será o prefeito que vai governar a cidade pelos próximos três anos e nove meses. Pra votar ia acabar com isso logo, né? A gente fica meio indefinido pra gente, né? É morador da cidade, né? Acostumado com a cidade e tudo certinho agora, mas então tá bom. Espero que seja a última agora, né? Mais uma eleição. A cidade tá faz tempo que não tem movimento nenhum. É que o prefeito eleito nas eleições de outubro do ano passado, Luiz Otávio Conceição de Carvalho, teve o registro da candidatura cassado após condenação por crimes de improbidade administrativa e enriquecimento ilícito. Ele nem chegou a assumir o cargo em janeiro, mas como teve mais de 50% dos votos válidos, uma nova eleição foi convocada. Desde o início do ano, quem comanda a prefeitura é o presidente da Câmara de Vereadores, que concorre ao cargo efetivo de prefeito nestas eleições com mais três candidatos. Cláudia não vê a hora de registrar mais uma vez o voto na urna eletrônica. Segundo ela, só assim a cidade poderá deixar de lado o clima de indefinição e voltar a fazer planos para o futuro. Já era para estar aí todo mundo na ativa, a cidade já reagindo a essa questão da crise, mas assim, eu acho que essas novas eleições chegaram para dar uma esperança para nós comerciantes, para nós cidadãos cafelandenses, que estamos assim muito abandonados, muito desesperançosos. Então eu acho que vença o melhor, que tenha a melhor proposta. De acordo com a Justiça Eleitoral, 13.573 eleitores devem ir às urnas novamente para eleger o futuro prefeito de Cafelândia. A votação será no dia 2 de abril e segue as mesmas regras das eleições de outubro do ano passado. Bem, os locais de votação são os mesmos que eles votaram na última eleição agora de 2016 passado. Os documentos para votar são os mesmos, título de eleitor regular e um comprovante de identidade com foto. Lembrando que o voto também é obrigatório, assim como foi em outubro do ano passado. Correto, o voto é obrigatório, aqueles que não votar poderão justificar a ausência. As 39 urnas eletrônicas que serão usadas no dia 2 de abril já estão sendo testadas, mas os dados dos candidatos só devem ser inseridos cerca de cinco dias antes das eleições. No único cartório eleitoral de Cafelândia, o movimento intenso é resultado da regularização da documentação dos mesários, convocados para trabalhar nas novas eleições. O mais rápido possível, porque o único prejudicado com tudo isso é a cidade, são os munícipes. Nós estamos sendo prejudicados. Muitas coisas ficam amarradas por conta disso. Então, acho que resolver quem vai ser o próximo prefeito é uma questão muito importante para nós.